Ei, catequista! Alegria e paz pra você! Com muita alegria, trago um convite muito carinhoso para que você se reúna a nós no próximo curso aberto nacional 1 para novas e novos catequistas, que vamos iniciar no próximo dia 3 de fevereiro. Este curso é especialmente pensado para quem sente as dificuldades da missão, já experimentou os desafios de evangelizar na nossa sociedade e no nosso tempo, mas principalmente é um curso para quem ama profundamente Jesus e quer fazer a diferença na vida dos seus catequizandos. Reúna-se a nós e, com certeza, você fará da tua missão algo ainda mais amplo e profundo. Diz a Sagrada Escritura, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. buscando esse conhecimento e esse entendimento, nós vamos nos reunir para fortalecer os dons que um dia recebemos de Deus. Um abraço muito carinhoso, te espero, nos vemos!